Graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu nome é Paulo. Esse é um canal onde eu conto algumas ilustrações, algumas reflexões, alguns estudos bíblicos e eu quero compartilhar com você uma história. Conta-se que um galo velho que tomava conta de um galinheiro e de repente o dono da casa, o dono do galinheiro, trouxe um galinho novo e colocou lá no galinheiro. E aí quando o galinho novo chegou, já viu o galo velho, já viu que era um concorrente. Afinal de contas, apenas um galo era que podia cobrir as galinhas. E aí o galo novo disse assim, galo velho, vamos fazer o seguinte, vou te lançar um desafio, vamos apostar uma corrida aqui dentro do galinheiro, quem ganhar a corrida é que vai tomar conta do galinheiro. O galo velho então falou assim, fechado galinho, só que vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer essa corrida no domingo, às 10 da manhã, vence quem passar primeiro a porta do galinheiro. O galinho novo falou assim, fechado, pensou com ele, já ganhei esse galo velho, não vai conseguir correr. Chegou no domingo, às 10 da manhã, todos na expectativa, as outras galinhas ali do lado, todo mundo olhando, de repente os dois correram, correram dentro do galinheiro. Quando chegou na porta do galinheiro, o galo velho parou, o galo novo passou a porta e já pensou, venci, ganhei. Só que o grande detalhe é que nos domingos, às 10 horas da manhã, era o horário que o dono da casa, o dono do galinheiro, vinha tirar uma das galinhas para fazer o cozido do almoço. E quando o galinho novo passou, o dono do galinheiro já chegou, viu o galo saindo do galinheiro, já pegou e falou, é você mesmo que vai para a panela hoje. E aí o galo velho lá de dentro pensou e disse com ele, é galo novo, você pode ser novo, pode ser forte, mas você ainda precisa aprender muito sobre galinheiro. Essa ilustração reflete o seguinte, nunca despreze a experiência dos mais velhos. Às vezes a gente é novo, às vezes os jovens dessa geração pensam, ah, meu pai não sabe de nada, meu avô fica enchendo a minha paciência, ah, os dias hoje são outros, mas nunca despreze a experiência dos mais velhos. Respeite os mais velhos, ouça o conselho dos mais velhos. Se você tem alguém idoso na sua casa, se você tem um avô, você tem alguém que mora com você, saiba que um dia você também vai ficar velho. Saiba que um dia você também vai querer que as pessoas te deem atenção, você vai querer que as pessoas ouçam o que você tem para falar. Por isso, respeite os mais velhos, nunca despreze a experiência dos mais idosos. Deus te abençoe, essa foi a ilustração de hoje, eu te espero aqui no próximo vídeo. Fica na paz. Fica na paz. Fica na paz. Fica na paz.